Música Queria agradecer aos organizadores pela oportunidade e registrar que é um enorme prazer dividir essa mesa com Angélica Lovato, que vocês viram o talento, a capacidade de pesquisa e o compromisso com essa proposta, não só generosa, mas absolutamente indispensável para todos nós, que é reforçar o pensamento crítico no interior das universidades e pensar a revolução brasileira. A crise do sistema político brasileiro e a crise do sistema capitalista geral, mas em particular do desenvolvimento capitalista brasileiro, abriu uma extraordinária oportunidade para todos nós. Há um chororô, há um lamento, ainda dominante, mas que está perdendo esse caráter nas organizações populares, nos sindicatos, no que resta dos partidos de esquerda, nos intelectuais, que são honestos e naturalmente, por essa razão, são poucos, começam a se observar que agora tem algo efetivamente em jogo no Brasil. E foi preciso, absolutamente indispensável, gostem vocês ou não, goste eu ou não, que ocorresse a destituição da presidente Dilma. É preciso olhar isso mais do que lamentar, torcer, desejar, aplaudir, vaiar, sai tudo sobrando isso. A questão fundamental é que a destituição da presidente Dilma elucidou duas questões de alcance estratégico para toda essa geração que está aqui e para aqueles que não queriam induzir essa vida sem um combate. Mas um combate por algo indispensável, por algo efetivamente estratégico. E é muito importante, eu diria, especialmente para a juventude, e para a juventude estudantil, ter clareza que está vivendo um momento muito especial da conjuntura brasileira, muito especial e valioso, e que não cabe começar com aquela conversa fiada de que a direita está forte e que o capital está avançando, porque isso é da vida, é como amanhã vai amanhecer. É assim que ocorre. Isso que alguns tomam como tragédia, outros mais experimentados poderiam tomar como uma farsa. Um roteiro conhecido de todos nós. E antes de tocarmos assuntos que levam o nome aqui, a nacionalização da universidade brasileira, fazendo a crítica dessa ideia de uma universidade inclusiva, que é um horror, e da universidade operacional, que é outra ideia horrorosa, que circula de maneira desinibida entre nós, é muito importante observar por que agora abre-se a possibilidade de resgatar o projeto estratégico de Darcy Ribeiro de uma universidade necessária. E por que que antes não era possível? Há três anos atrás, era impossível isso. E agora não só é possível, como é absolutamente necessário. E foi preciso que o sistema político brasileiro revelasse suas entranhas, suas vísceras. e não são belas. Foi preciso que aquilo que temos utilizado insistentemente, o sistema petucano, fracassasse. O sistema que alterna petistas e tucanos no governo, colocasse seus limites óbvios. A burguesia brasileira quer apresentar isso como se nós estivéssemos diante de uma gigantesca crise moral, como se fosse uma crise de valores. Lembra aquele discurso dos conservadores, estamos diante de uma crise de valores? Não há crise de valores nenhum, porque se fosse uma coisa de crise de valores, era mais fácil resolver. Mandávamos para a reeducação alguns, e eles voltavam reciclados. É muito mais amplo do que corresponde a uma crise econômica de natureza específica, muito particular, que eu vou falar aqui, e de um sistema político que naufragou. E que bom que não volte. E, portanto, ninguém deve derramar nenhuma lágrima. Por isso, há que olhar os fatos, observá-los e atuar em consequência. Isso, esse movimento, pode tirar a universidade, da absoluta marginalidade em que ela se encontra, de sua absoluta inutilidade para a situação brasileira. Pode tirar a universidade dessa apatia, e eu vou dar os números, do seu gigantesco, inocultável, fracasso histórico da universidade brasileira. Essa universidade na qual eu trabalho como professor, vocês estudam na graduação e na pós-graduação, e que vão nos tocando a vida, a maioria, como se isso não estivesse em questão. Essa crise do sistema político mostrou que não é um problema moral. Até o juiz ECO Sérgio Moro está se defrontando com a tese de que uma organização criminosa, encabeçada pelo Lula e o PT, criou uma metástase terrível. Porque tem a organização criminosa do Sérgio Cabral, no Rio de Janeiro tem a organização criminosa do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, tem a organização criminosa do Ministério Público do Rio de Janeiro, que está se acionando já com maioria em Bangu, no presídio, e assim sucessivamente, e os escândalos de corrupção, envolvendo alta cúpula de todos os políticos, tiraram o presidente do Senado e da Câmara, e colocaram o novo presidente do Senado na Câmara, e os dois também estão delatados, e as delações não param, e envolve as empresteiras, e envolve comerciantes, e a ameaça de envolver os banqueiros, etc. Está mostrando que é um problema muito mais complexo, amplo do que aquela interessada tese desse juizeto metido a político e a condotinheira entre nós, que é o juiz Sérgio Moura. Caiu o sistema político, queimou uma geração de políticos, e não há como recompor. Nem importa nesse contexto, qual será o resultado de 2018. O sistema é incapaz, de ganhar legitimidade política, ainda que nasça das urnas de 2018, um governo com apoio eleitoral. Há um descolamento entre o voto e a legitimidade no Brasil, que não tem que ser consertado no âmbito do liberalismo dominante, seja ele de direita do PSDB, ou o liberalismo de esquerda, capitaneado pelo PT. Ambos liberais. Esse sistema político não tem mais saída, mas esse sistema político disse, a universidade que o país precisa é essa universidade tal como está. e não há projeto nenhum para a universidade. Ao contrário, nós já podemos ver o que o sistema político reserva para nós, porque são cortes sistemáticos do orçamento das universidades, mas não só isso, cortes sistemáticos do Ministério de Educação, no Ministério de Saúde que destina a verba para as universidades, no Ministério de Ciência e Tecnologia, etc. E na universidade já começaram as ofensivas para cobrar mensalidades no sistema de pós-graduação, etc., etc., etc. E hoje nós vemos aqui os dados que a Trina deu, companheira venezuelana, mostrando como, no curto espaço do governo do presidente Chávez, se multiplicou a matrícula pública universitária por quatro vezes, de tal maneira que, nesse curto espaço de tempo, o número de vagas públicas na Venezuela é 80% e de privadas, 20%. Ao contrário do Brasil, que mesmo com a propalada expansão do lulismo, dos institutos, das escolas técnicas, etc., a proporção entre a oferta de vagas públicas e privadas continua sendo 80% para as universidades privadas e só 20%, 21%, uma alteração mínima para as universidades públicas. Muito pouco. Pouco mesmo, quase nada. Então, esse sistema político não reserva nenhuma sorte para a universidade. É bom. Quero lhes dizer, tê-los como padrinho é muito ruim. E ter o abandono deles é muito bom. Quem sabe, agora, não espero nada dos leitores, obviamente, tenho duas moléculas de lucidez. Uma parte dos professores, mas uma massa estudantil, começa a observar que vai ter que agarrar os destinos da universidade com as próprias mãos. Chegou a hora de agarrar o toro por os cuernos. E é muito bom. Do outro lado, tem uma crise econômica que é muito particular. Não é. Está muito longe de ser uma crise econômica que ainda está sendo interpretada pelo liberalismo de direita e pelo liberalismo de esquerda como se fosse uma crise cuja interpretação dominante ainda é um keynesianismo difuso que acha que nós estamos numa pequena crise cíclica que pode, no curto espaço de tempo, desvalorizar os salários, queimar a riqueza, desvalorizar o capital e, ao mesmo tempo, montar as bases para uma retomada do crescimento econômico, logo do emprego e logo da distribuição de pequenas prebendas para o povo como nós tivemos nesse último período. Não pode mais. Eu vou dar alguns dados por que não pode. nós não vivemos, repito aqui, uma crise fiscal do Estado brasileiro, mas uma crise financeira do Estado brasileiro inexorável e a transformação adquiriu o capitalismo aqui uma característica, uma... o capitalismo aqui adquiriu uma característica muito clara. Ele adquiriu um caráter rentístico e eu vou dar os números, os dados, para mostrar o que isso altera e por que isso colocou a universidade em crise. Numa crise terminal, numa crise cuja função está limitada a aspectos que não nos deveriam interessar. Junto com isso, convive na universidade uma ausência completa da crítica sobre a universidade. podem buscar. Não há mais uma reflexão sistemática sobre qual é a função da universidade brasileira. Quase isso que a Angélica mostrou aqui, qual é a função da educação dentro do projeto político que está em curso. Fazendo um paralelo histórico, me aproveitando dessa exposição sistemática, o que significava para o João Goulart? O João Goulart tinha um projeto nacional reformista, reforma agrária, reforma bancária, reforma urbana, lei da remessa de lucros, coisas importantes, coisas estruturais, que mexiam na estrutura do Estado, da economia, da propriedade privada, tocavam na dominação burguesa aqui. E, em consequência, reservavam um papel para a educação e, em particular, para a universidade. E foi nesse contexto que nasceu o que o Darcy depois chamaria de uma universidade necessária. Uma universidade necessária para quê? Ora, uma universidade necessária para superar o subdesenvolvimento e a dependência. É para isso que serve uma universidade. Ela tem que se jogar a sua sorte com a sorte do país. Esse é o ponto essencial, por isso que ela é atual. Quando todas as ilusões caem, as ilusões sobre essa universidade que está aí caem também. E esse é um momento privilegiado para a gente pensar o país e, em consequência, pensar a universidade. Já quero fazer a advertência. É claro que não é possível mudar essa universidade com uma força interna na universidade. Isso vai depender de uma correlação de força das classes sociais, dessa chapa que está esquentando, da luta de classes que está se acirrando no Brasil, do bafo que as classes operárias, as classes subalternas, que as classes populares estão colocando, já exibindo, às vezes, não de maneira tão educada quanto a burguesia quer, e nem tão deseducada quanto eu gostaria, mas estão colocando o conflito de tal forma que estão dizendo que o que está aí não serve mais para ninguém. Esse não é o momento. Tem um discurso ainda do menino que fica afirmando que cuidado com esse discurso, cuidado com essa coisa. Isso é maravilhoso que esteja acontecendo. Isso está se dissipando, estão derretendo todas as ilusões, não só pequenas burguesas, as ilusões criadas nesses últimos 13 anos, 14 anos. estão caindo por terra, é um despertar político que, no seu processo de recomposição, não pode recriar essas ilusões. O tema da universidade, então, e pensar o Brasil, é entender que o Brasil é parte do sistema capitalista global e a universidade é parte constitutiva daquilo que a gente tem chamado de estendimento de um sistema mundial de produção de conhecimento. A universidade está colocada aí. nós não estamos aqui hoje como uma organização do Estado brasileiro, do MEC, nós estamos produzindo num contexto de um sistema mundial. Sempre foi assim, só para recordar, o que era produzido aqui durante o sistema colonial, as mercadorias que se produziam aqui, o que se plantava e o que não se plantava, o que se fazia, não se fazia, tinha íntima relação e era determinado pelo aquilo que se transformava em mercadoria no mercado mundial. o impulso do sistema colonial só era possível porque lá na Europa, nos Estados Unidos, no comércio triangular, dava sentido para aquilo que se produzia aqui. Então, nós não produzimos máquinas, equipamentos porque isso era objeto de exclusivo interesse dos ingleses depois dos Estados Unidos. Então, nós nos limitávamos a exportar produtos agrícolas, produtos minerais, etc, etc. Isso moldava a economia colonial, o colonialismo, o capitalismo colonialista e também moldou esse período da dependência. Nesse sistema mundial de produção de conhecimento, ele tem mecanismos para usar todo o potencial científico e tecnológico dos países da periferia e nesse sistema científico e tecnológico estão colocadas naturalmente as universidades. É conhecido, mas vale a pena repetir aqui, que os países centrais nesse sistema mundial de produção de conhecimento, cujo centro está dentro dos Estados Unidos, que é o país imperialista mais importante, num consórcio com a Europa, com o Japão e agora de maneira muito particular com a China, é um consórcio global, os países periféricos participam fornecendo força de trabalho barata e força de trabalho especializada. O que é possível ver? É possível ver claramente, os países capitalistas, os Estados Unidos, por exemplo, não produzem o número de trabalhadores agrícolas para tocar o estado da Califórnia e por isso importam os trabalhadores do México e da América Central. Os escritórios de Manhattan em Nova York só podem ser limpos pela força de trabalho dos el-salvadorentes e, portanto, tem 220 mil el-salvadorentes limpando os prédios do coração burguês dos Estados Unidos, vivendo em condições muito precárias e mandando para cá as remessas dos imigrantes que sustentam, que constituem o principal programa social de El Salvador, como constituem um programa poderosíssimo para os mexicanos, com as famílias que vivem aqui. Essa é a parte mais visível desse fluxo de mão de obra e é a parte mais propagandeada pelo sistema. Então, aparece uma figura como Trump, que fica escrachando e estimulando o racismo e todo mundo fica aqui pensando que eles não nos querem. Eles nos querem parcialmente, eles nos necessitam, mas não nos querem. Esse é o ponto. Nos necessitam, mas não nos querem. E o racismo cumpre aí funções muito claras de baixar salário, de deixar na ilegalidade, de precarizar, de expulsar, etc, etc, etc. Essa é a função do racismo. Não é um culturalismo qualquer. Não gosto dos sudacas, não gosto dos latinos, não gosto dos negros latino-americanos. Não gostamos, mas precisamos de uma parte, dizem os gringos, e importa uma parte muito importante. Essa é a parte mais visível. Mas tem uma outra parte dos Estados Unidos que é a garimpagem dos talentos de toda a periferia capitalista para lá, dentro dos Estados Unidos. Essa garimpagem, ela é fruto de uma posição dominante, porque os Estados Unidos, Diógenes mostrou ontem aqui, os Estados Unidos, junto com sete ou oito países, investem, no conjunto do investimento em ciência e tecnologia no mundo, eles investem 80, e se colocar 10 países, 90% seguramente. Quando fazem esse investimento, demandam força de trabalho qualificada. Precisamente essa força de trabalho qualificada que é produzida aqui e não pode ser absorvida. E essa força de trabalho tem que ir para lá. quem cria essa força de trabalho é precisamente as universidades. As universidades aqui têm uma função de criar uma força de trabalho qualificada, suficientemente qualificada para ser aproveitada no motor da economia mundial. lá, é claro, a posição dominante nesse sistema mundial de produção da economia são os estados metropolitanos e dentro dos estados metropolitanos os grandes monopólios que aqui no Brasil foi elaborada com muita destreza pelo livro do René Dreifels, uma obra póstuma, onde ele vai mostrar claramente como os grandes monopólios mundiais dominam todas as novas áreas de investimento em ciência e tecnologia, sua associação entre os grandes monopólios e a associação entre os grandes monopólios e os estados metropolitanos. A função dos países dependentes, portanto, é, em primeiro lugar, fornecer essa mão de obra. Da mesma forma, isso não é uma coisa qualquer, isso não nos coloca numa situação de ninguém, de nada, isso é fundamental, por isso que a gente tem que ter clareza que nós não somos o pátio traseiro dos Estados Unidos, nós somos uma área estratégica para os Estados Unidos para ter essa mão de obra disponível e para ter essa quantidade de matérias-primas estratégicas ou não, as novas terras, os minerais, estratégicos, etc., para a indústria de alta densidade tecnológica que estão aqui no continente e que precisam estar à disposição dos Estados Unidos. Tal como os Estados Unidos mapearam no mundo inteiro vendo o que a Alemanha tinha de materiais estratégicos na Segunda Guerra e o que que os Estados Unidos possuíam. E atuavam em consequência é domínio sobre matérias-primas estratégicas ou não e força de trabalho. E essa força de trabalho ela é muito importante. Há, não obstante desse sistema, há uma incompreensão básica no Brasil, mas uma incompreensão gigantesca de que esse sistema existe. existe. E eu vou dar um exemplo triste de como isso ocorre. A sociedade brasileira para o progresso da ciência cumpriu um papel muito importante durante a ditadura e depois da ditadura foi perdendo o protagonismo até se transformar em uma organização, uma sociedade quase, não diria clandestina, mas que não orienta a opinião pública e que não só não orienta a opinião pública como não se constitui numa referência crítica na na luta política no Brasil. Recentemente, dadas as decisões do governo Trump de limitar o número de vistos, o green card deles, eles têm que dar, eles dão em geral 120 mil por ano, que é razoável, significa que entra quase 2 milhões de pessoas nos Estados Unidos todos os anos de maneira legal, a SBPC mandou uma carta para a Associação para o Avanço da Ciência nos Estados Unidos criticando severamente a posição do governo do Trump de impedir a entrada de latino-americanos e especialmente de brasileiros nos Estados Unidos. E disse o seguinte, e pasmem, você veja como a consciência da sociedade brasileira para o progresso da ciência como desconhece o funcionamento real do sistema tal como eu disse aqui. Alega a presidente da SBPC que a ciência é um esforço universal baseado no intercâmbio de ideias, projetos e realizações de cientistas e estudantes e a interrupção desse fluxo pode ser muito prejudicial ao seu desenvolvimento. Ao desenvolvimento do que? Ao desenvolvimento da ciência universal. Na mesma toada colonizada, digo eu, a principal entidade do cientismo brasileiro considera que essas restrições à mobilidade baseada em preconceitos racistas ou nacionalistas são inconcebíveis e inaceitáveis. Na van tentativa de justificar em termos nacionais sua manifestação política a presidente da SBPC escreve infelizmente essas medidas quais? As que o governo Trump tomou para bloquear a saída de gente daqui para lá. Infelizmente essas medidas já estão afetando cidadãos brasileiros que estão enfrentando dificuldades para entrar nos Estados Unidos com passaportes e vistos válidos bem como para obter seus vistos e temos certeza que a comunidade científica como um todo será afetada em breve. Ela recorda também que um projeto como o projeto Manhattan o projeto da bomba atômica não poderia ter sido feito sem o concurso de um conjunto de cientistas do mundo inteiro. Então veja a principal sociedade científica brasileira alertando ao presidente Trump e a sua co-irmã lá nos Estados Unidos que essa interrupção dos vistos seria muito ruim para a ciência universal. Eu fui ver qual é o resultado dessa ciência universal. Como é que vai desconhecer que esse sistema existe sugando força de trabalho qualificada? e lhe encontrei um documento da Duke University que é uma universidade também importante nos Estados Unidos e ela fez um estudo sobre o Silicon Valley que é aquele aquele espaço aquela área em que tem desenvolvimento de alta tecnologia. Estão grandes empresas estão grandes universidades grandes centros de estudo todos articulados naquele espaço produzindo ciência para os Estados Unidos e fomos verificar o seguinte esse estudo afirma que é especialmente importante a presença de engenheiros chineses e indianos nas empresas do Silicon Valley fundadas entre 1980 e 1990 e nas quais a presença dos estrangeiros encabeçavam 24% dos negócios de tecnologia iniciados entre 1980 e 1998 portanto aqui quase duas décadas essa força de trabalho que vem de fora que vai produzir inovação dentro dos Estados Unidos que está na universidade é fundamental para a grandeza dos Estados Unidos e agrega o mesmo estudo os cientistas e engenheiros nascidos fora dos Estados Unidos geraram empregos de riqueza para a economia da Califórnia as estimativas do estudo caracterizam como dramática tendência em 1998 a conquista de patentes naquelas empresas era de 7,3% e em 2006 já alcançou 24,2% razão pela qual o conjunto das instituições e empresas dos Estados Unidos também reclamam contra o presidente Trump para que não interrompa esse ciclo de trazer força de trabalho dos outros países para dentro dos Estados Unidos e a sociedade brasileira para o progresso da ciência devia estar preocupada para manter aqui os nossos cientistas reclama para o presidente dos Estados Unidos em nome do multiculturalismo que o mundo tem que ser diverso que eles deem vistos o green card para que mais gente talentosa saia daqui se dirija para os Estados Unidos para registrar riqueza para a Califórnia e para as patentes dentro dos Estados Unidos veja que não é uma instituição a associação católica do bairro da Trindade é a sociedade brasileira para o progresso da ciência que não compreende o sistema global e não compreende a situação de um país dependente e periférico precisamente porque não não refletiu não reflex não reflexionou ou não isso é espanhol estou na mistura aqui não fez uma reflexão sistemática sobre o que é a dependência sobre o desenvolvimento e qual é o papel que nós cumprimos aqui essa esse estudo da Universidade de Duke ela mostra muito claramente como os Estados Unidos não conseguem produzir e portanto necessitam puxar essa gente para a grandeza da ciência universal não para a grandeza da Califórnia para a grandeza do MIT para a grandeza de Harvard para a grandeza das universidades gringas e sobretudo para a grandeza da economia estadunidense essa busca não é só motivada pela fuga dos cérvios ou pela capacidade de atração dos Estados Unidos vou dar dois exemplos dramáticos dessa situação na conjuntura atual o exército dos Estados Unidos o exército dos Estados Unidos mais concretamente o comando de engenharia desenvolvimento e pesquisa do exército dos Estados Unidos abriu agora em março de 2017 em São Paulo um escritório destinado a aprofundar parcerias com o Brasil veja que coisa boa que consiste precisamente em fomentar o intercâmbio acadêmico entre os nossos estudantes e o centro de tecnologia daquele exército para o qual conto já diria isso com 500 mil dólares segundo uma rede que chama US Army o Brasil tem um exército diz o general que veio aqui um exército extraordinário e os cientistas brasileiros são líderes em pesquisa acadêmica em diversas áreas em consequência diz o general gringo o compromisso de nossos países de trabalhar em parceria em pesquisa e desenvolvimento de projetos evidencia a força da relação Brasil-Estados Unidos agora março de 2017 um dos projetos e veja que maravilha em andamento é a colaboração entre pesquisadores da Universidade de Minas Gerais e cientistas do laboratório de pesquisa do exército para desenvolver veículos blindados com base em nanomateriais o objetivo do centro de tecnologia naturalmente não é outro do que aproximar os cientistas e pesquisadores dos países por meio de projetos que beneficiem o Brasil e os Estados Unidos e em geral a ciência universal o exército dos Estados Unidos o exército dos Estados Unidos seleciona a gente em São Paulo para desenvolver nanotecnologia então tem esse fluxo que próprio da capacidade que os Estados Unidos tem pelo investimento que fazem tem a ofensiva deles aqui e claro que tem a contribuição importantíssimo nacional vou dar um exemplo que eu digo que é dramático porque é inocultável as pessoas tinham que saber porque sai no jornal e sai no jornal Valor que é o jornal que eu leio o jornal da burguesia apareceu há duas semanas uma matéria de página inteira mostrando que o principal projeto de estudo sobre de cura do Alzheimer no Brasil está na Universidade Federal do Rio de Janeiro esse projeto é um projeto tocado por um um professor que dos 50 doutores que possui já perdeu 5 deles dos principais 3 para os Estados Unidos e 2 para o Canadá que diante do aperto orçamentário aqui já migraram para os países centrais diz o o professor Sérgio Freitas do Instituto de Biofísica e Bioquímica da UFRJ da Universidade do Brasil presidida quer dizer sob a direção do nosso querido Roberto Ler que ele já perdeu isso e não tem e sofre ameaça para que é muito possível que vá perder mais gente o projeto está irremediavelmente comprometido nas condições atuais e um outro laboratório também muito importante estava pesquisando algo profundamente necessário para o nosso povo que é a conexão entre o vírus Zika e a microcefalia a reportagem do jornal indica que essa pesquisa já rendeu várias publicações na Science e essa revista é importantíssima e já propôs dois medicamentos importantes para as mulheres grávidas de um fenômeno que é bastante estendido no Brasil e gravíssimo e essa equipe que estava funcionando desde 2009 já criava a partir das células tronco tecidos que reproduzem as características do cérebro e na pesquisa serviam como microcérebros que permitem entender o funcionamento do órgão quer dizer estão localizados nisso que é a neurociência e os trabalhos da neurociência que é a ponta da pesquisa científica no mundo eu vou falar depois do projeto Made in Macaíba que é do Miguel Nicoleles você veja que além da fuga além da poder de atração além do exército dos Estados Unidos o corte que ocorreu em 2013 no Ministério de Ciência e Tecnologia já durante o governo da Presidente Dilma até agora baixou o orçamento do Ministério de Ciência e Tecnologia de 7,5 bilhões para 3,5 bilhões o que significa que os projetos que estão aqui são estudentáveis tem um imenso talento brasileiro que não pode ser aproveitado aqui e que é arteiramente minuciosamente sistematicamente utilizado pelos países pelos países centrais mesmo que não são coisas pequenas aqui ainda funciona essa ideia que nós devemos internacionalizar a Universidade brasileira e o que nós estamos propondo aqui é precisamente que a Universidade brasileira precisa passar por um processo de nacionalização acelerada contra essas tentativas de internacionalizar eu fui ver dois exemplos extraordinários de como nós deveríamos propor o desenvolvimento científico e tecnológico no Brasil um da década de 50 que é precisamente a criação do Instituto Tecnológico da Aeronáutica e o Centro Tecnológico da Aeronáutica o CTA isso foi feito por um sujeito chamado Casemiro Montenegro que mais do que fazer um Ciência Sem Fronteiras e mandar 100 mil estudantes nossos para os países centrais fez um movimento muito mais simplório e lúcido pegou um avião aqui e foi para uma instituição mais ou menos conhecida e desejada e adorada pelos Bocós que dirige a universidade brasileira que é uma universidade chamada MIT vou dizer como um caboclo MIT esse MIT que vocês sabem tem uma potência extraordinária o Casimiro foi para lá quem era o Casimiro? esse brigadeiro ele foi o cara que criou o Correio no Brasil como é que foi criado o Correio no Brasil? veja que todo projeto científico decente não nasce da cabeça de um gringo não nasce da cabeça de um francês nasce das necessidades que uma determinada sociedade tem só pode nascer de um impulso interno de uma necessidade vital aqui e é porque estavam fazendo o Correio esse brigadeiro pegava um aviãozinho e saia pilotando por aí para levar as cartas ia marcando o território está tudo contado no livro do Fernando Moraes que é a biografia do Montenegro uma extraordinária biografia que eu recomendo para que todos vejam o que é fazer ciência que não é essa coisa que tem um laboratório que tem um carro é uma coisa muito mais simples difícil mas fácil não tem que ter esse fetichismo da ciência e da tecnologia que parece que é inalcançável e que só tem um sábio no laboratório um sujeito que tem muito dinheiro que é a ignorância mais completa quando não é acompanhada safadeza óbvia o dom de ilutir bom Montenegro foi lá e começou e ele começou a ver que para fazer um correio ele precisava de avião olha que coisa extraordinária o professor doutor pesquisador na universidade de federais ele não consegue chegar a essa conclusão é difícil você veja que ele que estava fazendo o correio e para fazer o correio não tinha estradas etc só pode chegar com um avião para fazer mas avião é caro então nós temos que fazer o que? tem que fazer avião tem que fazer avião e o que vai fazer? fazer avião vai se puxar pelos cabelos com o Marano Nino Sacha ele falou vamos aonde? vamos para a catedral vamos lá nos Estados Unidos vamos aonde? no MIT e foi para lá chegou lá apresentou o projeto para um sujeito chamado Richard Herbert Smith vamos chamar aqui o doutor Smith do departamento de engenharia aeronáutica do MIT que olhou aquela figura viu o projeto e o que pediu o brigadeiro? o brigadeiro pediu olha tem aí um outro professor um estudante que possa nos ajudar na tarefa de produzir aviões lá no Brasil e o doutor Smith disse muito interessante você volta aqui amanhã dois dias depois voltou o Montenegro lá observou o cara falou assim olha o Montenegro todo time escuta tem alguém para indicar o que você achou do processo? e o doutor Smith disse o projeto é extraordinário o projeto tinha que ser arquitetônico que foi feito pelo Oscar Neymar então já estava o Oscar Neymar lá aquela arquitetura é feita pelo Comuna não é feita por um liberalzinho de quinta era um sujeito que era do partido comunista desde sempre e um nacionalista a maneira do partido comunista do nacionalismo e ele pegou e disse o doutor Smith falou assim tem gente interessada o projeto é muito bom quem é a pessoa que falou eu mesmo eu vou para o Brasil o chefe vou repetir o chefe do departamento de engenharia aeronáutica do MIT disse eu vou pegou a mulher o cachorro o papagaio não porque ele já tinha aqui então veio para cá se instalou aqui e começaram então a fazer o ITA o ITA não era internacionalização era o contrário nacionalização não mandava a gente para fora ia buscar lá é o que nós temos que fazer buscar os melhores lá para eles trabalharem aqui é o contrário desses bocó é o contrário da lógica da pós-graduação ignorante brasileira analfabeta alienada comodamente instalada na sua alienação cúmplice da dependência científica e tecnológica que reproduz de maneira ampliada o subdesenvolvimento e a dependência e o doutor Smith veio para cá e aí começou o boicote ao ITA de quem? das classes dominantes que queriam importar tudo dos Estados Unidos etc e o que o doutor Smith disse? chegou um sujeito lá eu acho que era provavelmente um economista disse o seguinte olha tem um monte de avião aí que os Estados Unidos estão batendo o preço eles podem mandar as peças para cá e sabe o que disse o gringo? o doutor Smith falou assim literalmente recusou a propósito não quero nada dos Estados Unidos e o Brasil seguirá a melhor política não adquirindo aviões lá fora mesmo que estes lhe sejam oferecidos de graça nós vamos fazer tudo aqui como o nome dele não era Silva o nome dele não era Santos era Mr. Smith o pessoal levou a série e ele começa a fazer daqui isso quebra esse fetichismo que tem que comprar tecnologia de fora essa ideia ela é nada que produz o discurso de economia que é nós precisamos de capital de fora e temos que importar tecnologia está feito aqui esse exemplo está completamente esquecido e está o Ita que agora está decadento um monte de coisa o outro exemplo que eu quero dar aqui é o exemplo desse neumossurgião brasileiro ultra conhecido quase pop que é o Miguel Nicoleles formado na USP vamos fazer justiça para não dizer que era a Santa Madre Igreja não produziu nada que não seja a minha ação produziu o Miguel Nicoleles esse sujeito militante do momento estudantil voltou para o Brasil em 2003 cheio de esperanças trabalhava há 15 anos na Universidade de Duke com neurociência vocês viram na Copa do Mundo aquela pessoa que com os impulsos cerebrais começava a conduzir o equipamento e voltava a ter uma autonomia é uma fronteira do conhecimento uma coisa extraordinária eles estão metidos em vários projetos e ele veio para cá sendo professor da Universidade de Duke que ainda é e decidiu fazer um laboratório colocou a onda no eixo do Rio de São Paulo e disse não vamos colocar em Natal no Rio Grande do Norte onde? na parte mais miserável de Natal então foi lá numa região que era Macaíba dos índios Macaíba por isso que o projeto chama Made in Macaíba Made in Macaíba que é para o rapaz colonizado o pessoal colonizado entender que é Made se é Made é bom mas ainda que seja Made in Macaíba isso que eu estou dizendo aqui significa que o Nicoleles está lá teve que brigar com todo o sistema político que queria corrompê-lo ele conta isso num livro Made in Macaíba que recomendo todo e já está preparando um outro livro que é para mostrar as dificuldades para produzir ciência aqui no Brasil que vai ser muito importante e que diz respeito à universidade então ele ele foi lá instalou esse com apoio de fundações com apoio do Banco Safra com conjunto de apoio mas ele pegou uma coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte a primeira importação de equipamento sabe o que ele fez ele pegou 150 mil dólares do laboratório dele da Universidade de Duke que autorizou ele a começar o projeto lá no meio das crianças fazendo uma parte que é o que ele chama de um projeto inclusivo ele tem escola para 1.400 estudantes ou 1.200 estudantes que dá ensino científico por quê? dá ensino científico porque a gente sabe que a educação brasileira é uma calamidade como disse o Darcy Ribeiro já vou chegar lá como disse o Darcy Ribeiro mostrando que precisamente a escola não prepara o Brasil para os nossos estudantes nas áreas duras química física matemática biologia por isso que na universidade chegam estudantes aqui os professores universitários acham que estão no céu acham que os alunos que chegam aqui chegaram de alguma viagem interplanetária não vieram da escola dessa escola de base etc e atuam aqui selecionando apenas os melhores cujo coronário mais importante é o sistema de pós-graduação que pega os melhores entre os melhores e para os demais dane-se contente-se com o que tiver como a grande maioria vem para cá para fazer uma graduação de maneira decente pegam o rebotalho da feira bom o dado o Nicoleles faz isso com os guris lá já está há 15 anos pelo seguinte porque o censo acaba de defender uma dissertação de mestrado uma menina chamada estou supondo que é uma menina Raquel Pereira Rabelo e ela pegou os dados do IPEA do censo de 2009 a 2013 e mostra a magnitude da tragédia da educação brasileira que a despeito de tudo isso ainda consegue produzir talento que é o trabalho em ciência e tecnologia somente 20% dos profissionais que dão aula de física no país possuem formação em física chupa essa manga vou repetir 20% só 20% dos professores de física possuem curso de física concluído não bastasse esse indicador trágico em 2013 de acordo com o censo escolar 33% das turmas de ensino médio sequer tiveram docentes de biologia cifra que marcou 35% para o ensino de química 36% para a física e 25% de matemática sacou por que que os alunos chegam aqui lá no meu curso está tendo um debate sobre reforma curricular e estão querendo corrigir o problema dos alunos de básico entulhando de matemática ali os primeiros semestres é um desastre é um desastre lá embaixo é um desastre aqui mas é a tentativa da universidade dizer eu nada tenho que ver com a educação brasileira nós somos um filão da educação brasileira você veja que essa situação é realmente terrível mostra uma dificuldade gigantesca entre nós e qual tem sido o resultado objetivo o resultado para ver bom nós estamos realmente aqui no Brasil a despeito de tudo esse otimismo na universidade eu quero dar dois dados para vocês da nossa trágica situação a situação do desenvolvimento capitalista e a situação da universidade em particular se vocês pegarem de 1994 quando começa o plano real quando começa o sistema petucano porque começa com os tucanos depois é herdado pelos petistas e agora vai voltar para os tucanos ou para uma alguma coisa próxima do tucano ou alguma coisa próxima do petismo um petucanismo deteriorado alguma coisa mas vem na mesma direção de 1994 a 2017 o Brasil passou a ser um país que paga cada vez mais royalties a tal ponto que o ano passado o Brasil pagou segundo os dados do balanço de pagamento 6 bilhões de royalties e licenças e fez uma coisa mais trágica ainda quase 20 bilhões precisamente 19 bilhões e 600 milhões comprando máquinas e equipamentos basicamente da China e dos Estados Unidos de tal maneira que esse núcleo da indústria brasileira que é a coisa mais importante no desenvolvimento capitalista que é a produção de máquinas e equipamentos esse núcleo está violentamente estrangeirizado e não tem portanto capacidade de vincular aqui a universidade com a empresa porque a empresa mesmo não existe o grosso das empresas do Brasil são empresas transnacionalizadas agora se explica algo fundamental por que razão apareceu entre nós esse academicismo estéreo bocó e que tem que ser penalizado das publicações da citação da produção de mestres e doutores em quantidade em milhares Jorge Deodado 80 mil ano passado né Jorge 80 mil mestres e doutores que não podem ser aproveitados aqui porque corta-se orçamento porque não tem projetos e sobretudo não só por causa do Temer porque essa economia vem se transnacionalizando desde 94 até 2017 por obra de Fernando Henrique de Luiz Inácio Lula da Silva de Dilma Rousseff de Michel Temer e nesse aspecto nesse aspecto são todos iguaizinhos feitos da mesma para o macho não mudou a economia vem se alterando desde sempre eu sei que no negócio da caridade cristã é outra coisa é diferente o balanço de pagamento mostra portanto essa tendência e aí nós vamos ver o seguinte porque qual é no regime capitalista a propriedade sobre esse conhecimento adquire a forma de patentes e temos que observar as patentes eu me beneficio aqui dos dados elaborados pelo Diorge na sua tese na sua dissertação que pegou o período de 1995 precisamente o período do plano real até 2012 e foi ver a produção em escala mundial por exemplo na área de biotecnologia foram otorgadas 8.464 patentes das quais 57% ficaram por conta dos Estados Unidos o Japão ficou em segundo lugar mas obviamente muito distante da potência imperialista marcou 754 a Alemanha 465 e a França 258 e o Brasil com a universidade internacionalizada com essa universidade cheia de pós-graduação com todos esses projetos registrou quantas patentes 10 e foi acompanhado e rivalizado pelo México que nessa área não tão importante que a área de biotecnologia 7 na área de semicondutores é uma área também não é estratégica no desenvolvimento capitalista não tem nenhuma importância para o mesmo período a Organização Mundial de Propriedade Intelectual otorgou 15.272 patentes 37% para os Estados Unidos o Japão ficou com 27 a Coreia com 11% Taiwan com 1.398 patentes e o Brasil nessa área que não é importante 3 patentes e o México 2 patentes no conjunto das 27.880 patentes otorgadas nesse período os Estados Unidos ficaram com 61% o Japão com 13% a Alemanha com 7% e o Brasil não vou dar nem deu percentual foram 12 patentes a mesma mágica quase que o México foram 11 patentes isso aqui diz respeito a universidade brasileira que não produz patentes as fundações algumas a Petrobras outras você vê aqui o resultado concreto do trabalho universitário não aparece e mostra a marginalidade da universidade e queria mencionar aqui então dois aspectos como é que isso esses dados terríveis eles são ocultados porque entre nós tem uma crítica dominante na universidade que é feita basicamente pela professora Marilena Chaui a Marilena Chaui descobriu que tem uma universidade operacional essa universidade operacional ela lota os auditórios os alunos gostam acham extraordinário que essa universidade seja transformada de uma instituição numa organização social importou essa ideia não pode ser original naturalmente essa ideia foi importada no sujeito chamado Michel Freitag que escreveu um livro chamado O Naufrágio da Universidade é um canadense cuja crítica está destinada a elucidar o que ele chama da administração tecnocrática do social e portanto a crítica desloca-se da universidade necessária para mostrar como as instituições se transformam em organizações e são administradas de maneira burocrática como se a universidade não estivesse submetida a uma divisão social do trabalho que existe aqui no Brasil e uma divisão internacional do trabalho que o torna um lugar específico para os países periféricos e que todas as universidades do mundo são universidades absolutamente burocratizadas Harvard é burocrático MIT é burocrática a Sorbonne é burocrática todas as universidades são instituições por natureza burocrática o que a Chaui quer mostrar é que aqui tem uma administração tecnocrática do resultado e ela acabou agora em função dessa virtuosa teoria acabou descobrindo depois que saiu do Conselho Federal de Educação e depois que destituíram a presidente Dilma ela começou a descobrir que o currículo látis é realmente um horror porque é a contabilização dessas citações desses clubinhos de amigos etc cujo resultado é pífio para o desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil essa universidade a crítica a essa universidade como uma universidade operacional quer ocultar o fundamental uma universidade está necessariamente submetido a uma divisão social do trabalho que é necessariamente burocrática e que está determinada por uma divisão internacional do trabalho que nossos países estão caracterizados pela dependência que caracteriza essa universidade não é que ela é burocrática e que ela tem que ser aquele professor produtivo que a Chaui espeta dizendo esse professor produtivo é indesejável é o contrário um país periférico e subdesenvolvido precisa de um professor ultra produtivo o problema que ela oculta com essa crítica ao caráter burocrático do saber é que esse professor nas condições de dependência e subdesenvolvimento não pode ser produtivo no sentido que vai atuar na fronteira do conhecimento da ciência e da tecnologia e não pode voltar seu trabalho para a superação da dependência que determina sua miséria esse é o ponto essencial contra essa crítica apareceu uma outra crítica feita por quem? também por um espiano também um petista o filósofo Renato Genini Ribeiro que num livro que se chama Fellini não vê filmes quer dizer não via filmes não é? não vê porque ele já morreu é não via aliás é o livro chama-se eu vou ler aqui com precisão é deixa eu ver se eu acho aqui não acho mais é não é mas é a universidade brasileira porque Fellini não via filmes ele diz o seguinte a universidade não tem que ser essa universidade necessária essa universidade a universidade brasileira tem que estar voltada para combater e lutar pela justiça social que é um gigantesco erro a universidade não está aqui para fazer justiça social então a universidade diz ele tem que abrir-se para o seu povo e o que que abrir-se para o seu povo é por exemplo um sistema de cotas é por exemplo uma certa democratização do vestibular para as classes populares a universidade vem enfrentar o desafio científico e tecnológico do mundo moderno enfrentar a dependência e o desenvolvimento ela é uma instituição que se volta para fazer justiça social e é a catástrofe da universidade a universidade não fica melhor ainda que possa ser um elemento de justiça que os oprimidos do Brasil especialmente os pobres os negros os indígenas venham para dentro da universidade vai fazer justiça e não melhora em nada o país ainda que melhora a vida desses que entram aqui porque eles tem a possibilidade de uma ascensão social cada vez mais limitada porque a situação do país se deteriora e a dependência se aprofunda cada vez mais então veja que essa universidade voltada para a justiça social para usar uma expressão aqui de um outro filósofo lá da Unicamp que é o Roberto Romano não pode ser a sopa dos pobres a universidade tem que ser uma instituição estratégica na luta contra a dependência e o desenvolvimento mas só pode ser se essa luta estiver efetivamente ocorrendo eu estou já estourando o tempo aqui quer dizer a universidade não pode ser nem essa universidade operacional que acham em tanto reclame e nem pode ser essa universidade inclusiva não é esse o futuro da universidade a universidade tem que estar centrada em identificar nesse mundo que está sem referência crítica assinalar aquilo que o político corrupto não diz aquilo que o sindicalista alienado não propõe aquilo que o acadêmico se recusa a ver embora esteja batendo com ele todos os dias a universidade tem que enfrentar esse desafio esse desafio de inquietação esse desafio de rebeldia esse desafio de lucidez mínima de buscar esses dados e conectar com uma rede simples mostrando que nós estamos numa cadeia mundial de produção de conhecimento elementar chega a ser doloroso mostrar isso como um tema que parece oculto diante da dependência total hoje nós estamos gravando o pensamento crítico que o cidadão comum pegue um celular e esteja transmitindo e recebendo dados e pensa que está surfando na onda da tecnologia eu entendo aquele consumidor estava excluído de tudo que ganhou agora um celularzinho um ipad um ipod não sei vai lá e recebe um dado e carrega um computadorzinho e tem acesso que ele pense que está no mundo de ciência e tecnologia eu entendo que seja assim mas que os professores universitários que os estudantes que estão aqui dentro que tem que ter exigência científica não saibam que isso é o fetichismo na mercadoria e que eles estão cada vez mais afastados do centro de produção científico e tecnológica é algo assustador para nós então eu digo que essa crise que não respeita nada que aprofundou cada vez mais e que deu um caráter rentístico ao capitalismo essa crise que mostrou a inutilidade da universidade para o Brasil hoje exceto para formação de mão de obra para ficar aqui e trabalhar para as multinacionais ou para migrar para os países centrais ou para ter pequenas descobertas que serão apropriadas por esse sistema mundial de produção de conhecimento essa universidade agora que eles nos jogaram na inutilidade tem a possibilidade de dizer que nós queremos fazer algo com isso esse é um desafio que não ocorre em todas as épocas era impossível no processo de democratização era impossível no ascenso do plano leal mas é possível agora então esse momento é um momento de lucidez é um momento de rebeldia e é um momento de tirar esses fantasmas que colocam para nós aqui que o problema é a universidade operacional que o problema é a universidade inclusiva tudo isso é ideologia no sentido de falsa consciência mesmo no sentido de ocultar aquilo que é essencial e agora se impõe o resgate portanto da universidade necessária daquela que só pode se realizar se a revolução brasileira se realizar fora da revolução brasileira não haverá possibilidade da universidade necessária então agora não para resgatar a universidade necessária nós vamos ter que discutir de frente esse debate que foi adiado ora em nome da caridade cristã ora em nome do binômio petista tucano ora em nome da modernização contra o atraso da democracia contra o autoritarismo agora nós vamos ter que abrir as portas do futuro para o Brasil e discutir a revolução brasileira muito obrigado boa noite meu nome é Norberto sou estudante de geografia e também sou bolsa do Iela nos últimos três dias a gente vem debatendo bastante a questão da ciência e tecnologia e em alguns momentos me surgiu uma dúvida acho que chegou o momento de fazer o questionamento vai questionar muito para a mesa de como que o desenvolvimento da ciência e da tecnologia se relaciona com o acirramento da luta de classe porque a gente veio em algumas palestras a gente viu que o desenvolvimento da sociedade era colocado dentro de uma perspectiva do desenvolvimento da ciência mas em termos marxistas a gente sabe que o desenvolvimento da história é o desenvolvimento da luta de classe então como que o desenvolvimento da ciência acompanha a luta de classe e como os dois se relacionam e o meu outro questionamento é como que a ciência essa ciência e tecnologia dependente como que o caráter dessa tecnologia e dessa ciência foi sendo rompido ou não nas revoluções bolivarianas do século XXI como Venezuela Bolívia como que se deu esse processo desse caráter de ciência e tecnologia dependente dentro da Venezuela e Bolívia e outros países da América Latina obrigado boa noite eu sou o Leonardo do curso de ciências econômicas eu tenho uma pergunta uma para cada um primeiro para o Nildo a questão eu queria saber principalmente do ponto de vista do Álvaro Vieira Pinto do autor quando ele escreveu até para num livro para a Uni que é a questão da universidade ele fala sobre o estudante sídio que é causado pelo vestibular por esse método seletivo e por não haver uma alternativa de tentar incluir sim a classe trabalhadora na universidade porque pelo menos para mim a ciência ser feita por trabalhadores me parece melhor para o desenvolvimento nacional do que ela ser comandada por uma elite e se formar uma suposta casta de doutores então eu queria que comentasse também o papel da inclusão no próprio desenvolvimento de uma ciência nacional soberana boa noite meu nome é Diogenes eu queria pedir para a Angélica bom, o Nildo também pode comentar para desenvolver um pouco mais a crítica a Xaui dessa questão da democracia como como valor universal o Nildo já chegou em uma conferência chamar a Xaui de filósofa municipal né é é é é importante né porque esse debate da democracia como valor universal acaba termina alimentando essa falsa polarização que se constituiu no golpe né é a democracia sendo a volta da democracia aparecendo como de fato a volta do PT ao governo que é o que esconde essa polarização entre democracia e autoritarismo né então queria que desenvolvesse mais essa crítica a Marilena Xaui primeiramente saudar o espaço né muito bom a gente estar nesse espaço em que a gente como a Angélica disse se sente confortável para falar sem os dedos que a universidade exige que a gente fale né fazendo a crítica com a acidez necessária a gente a minha pergunta vai no sentido assim que a gente percebe hoje que grande parte da militância do movimento estudantil ela faz críticas ao modelo de universidade que a gente tem e a gente percebe que na conjuntura de hoje a defesa apenas da universidade pública gratuita e de qualidade ela não cabe mais então a minha pergunta é para ambos é no sentido de qual o nosso projeto de universidade que a gente deve defender hoje né porque existem tentativas de se criar um projeto de universidade que a gente defende é para orientar a nossa militância no movimento estudantil com base nisso a minha pergunta é essa qual é o nosso projeto de universidade que a gente deve defender vamos começar por essa questão da Gaia hoje pela manhã o Ivo Toné expressou uma posição com a qual eu estou de acordo escrevi já sobre isso e disse que estamos de acordo basicamente com isso que é o tema que a Gaia procura qual é a universidade é que não basta para nós o sindicalismo universitário faz isso o sindicalismo na qual eu estou localizado que é o do Andes faz isso e os estudantes fazem isso defender uma universidade pública gratuita de qualidade socialmente referenciada isso não quer dizer nada esse bordão foi superado não serve mais pense o seguinte uma universidade pode ser pública sim e totalmente dependente e colonizada pode ser gratuita pública gratuita e totalmente dependente e colonizada pode ser gratuita pública e de qualidade pode e totalmente está socialmente referenciada sim está submetida a questão da dependência do imperialismo então esse bordãozinho aqui que nasceu no final da ditadura início da democracia ele não serve mais e é por isso que o sindicalismo está tão ruim entre nós tem uma ofensiva da direita tem mas é assim mesmo seria estranho se não tivesse uma ofensiva da direita como é que não vai ter uma ofensiva da direita tem que ter os caras estão vindo para tirar tudo tem que ter uma ofensiva da direita é nesse momento que tem que ter os dentes para colocar outro projeto e é por isso que eu reivindico o projeto da universidade necessária mas com uma redefinição o Darcy ele foi elaborando isso ao longo dos anos 60 num contexto que era muito diverso também porque era o contexto da contra-revolução permanente desatada por Washington em todo o terceiro mundo que começou na Guatemala em 54 e passou pelo Uruguai e veio pelo Brasil e teve 73 no China e 76 na Argentina e veio para tudo mais então é o seguinte nessas condições nasceu a universidade necessária e qual é o problema qual é porque que ela está ela está bloqueada porque o Darcy Ribeiro foi estigmatizado porque ele foi o autor da LDB e o petismo estigmatizou o Darcy Ribeiro e os intelectuais paulistas estigmatizaram o Darcy Ribeiro foi por isso e no lugar vem o que? a crítica à universidade operacional que não tem eu vou falar isso para o Diógeno é o que que fica depois de tu ler a Chaui a crítica ao discurso competente que ela já defendia lá atrás a crítica ao discurso competente que é uma crítica da burocracia que chegou aqui pelas mãos generosas do Claude Lefort que fez a crítica à França à burocracia e era uma crítica ao leste europeu era uma crítica ao partido comunista francês e veio aquilo de contrabando o filho de mim francês de novo e vem aparecendo e vira e mexe ele aparece por aqui e vem com uma novidade a crítica ao discurso competente da Chaui não fica nada eu recordo porque eu era estudante universitário em 78 então a Chaui contra a ditadura ela me encantava todo mundo ficava encantado eu também ficava encantado mas depois eu fui me livrando desses erros de juventude e fui me depurando dessas teorias estranhas então quer dizer quando tu aperta a crítica à universidade operacional a universidade francesa é altamente burocratizada e a universidade nos Estados Unidos também percebe? então os caras aqui por exemplo ficam loucos porque lá nos Estados Unidos tem professores aqui desculpe da nossa universidade foram para Denver e lá em Denver ele assinava o cheque do laboratório como estrangeiro não tem problema porque ele não está trabalhando com 20 milhões de dólares ele está trabalhando com um milhão são cifrinhas pequenas isso não tem nenhum problema a universidade brasileira é tão burocrática que quando eu viajo para a universidade de Alagoas eu tenho que mostrar o tique porque se eu pedir uma nova passagem daqui de novo eles não dão imagine se eu for para Alagoas eu vou vender a passagem fazer um bico lá e vir de ônibus ou caminhando de jumento chegar aqui bastaria o sistema dizer ele está saindo de Floripa de novo então consegue a passagem mas então ela controla a caixa de fósforo e deixa o andar de cima na loucura antecipo aqui para você receber informação que agora a propósito do sistema político o delator da Fribon entregou o Temer e o Aécio com gravação e tudo você veja que coisa boa você veja como é todo o sistema percebe como é que é está ficando bom esse negócio agora é nós mas o que eu quero te dizer está ficando bom percebe? então o que eu quero te dizer aqui Gaia essa universidade tal como está ela é indefensável as pessoas tem que entender isso a universidade tal como está é indefensável agora o que eu quero? privatizar ela jogar para torná-la mais colonizada não mas não vou defender isso que está aí isso não dá mais para defender então tem que colocar no contexto da universidade necessária e só podemos definir um projeto de universidade se tivermos um projeto da revolução brasileira então não se trata mais de discutir a universidade mas discutir na revolução brasileira qual é o papel que nós vamos dar na universidade sabe por quê? porque a classe dominante já definiu qual é a posição do Brasil vou dar aqui o seguinte não vou me estender mais quero dar esse dado para vocês eu fui pegado em 95 a 2016 o que o Brasil exporta e o que ele importa então está dividido aqui em quatro setores alta tecnologia média e alta tecnologia baixa tecnologia média baixa e baixíssima tecnologia e o Brasil meu caro Pablo era visto por toda a Latinoamérica como se fosse um país industrial e um país que está cada vez mais como um país agroexportador mira isso alta tecnologia até um fenômeno estranho aqui muito plástico dá para ver de 95 até 2006 a balança de exportação de importação de alta tecnologia era 5, 6, 7 bi em 2006 começa a crescer 11, 14, 21, 18 em 2013 último ano da Dilma então 2014 30 bilhões negativos 30 bi sacou? aí tu vai ver o seguinte em média o que está aqui nisso aqui está equipamentos de telecomunicações por exemplo instrumentos médicos óticos de alta precisão etc tudo isso na vida cotidiana agora tu vai ver lá de média e alta tecnologia equipamentos máquinas e equipamentos mecânicos indústria holística produtos químicos e farmacêuticos etc o que aconteceu? também tinha um comportamento aí de 10, 12 etc e começou a subir chegou agora em 2013 a 61 bi negativo o Brasil não produz nada diga aí para os peronistas e todos os demais de Argentina que na industrialização aqui você for caraca porque a esse você for entendeu? aí tu vai ver o seguinte isso de média e alta tecnologia e alta tecnologia a balança comercial do Brasil é negativa sabe em quanto? olha aqui teve ano que chegou quase a 80 bilhões como é que o Brasil consegue um superávit comercial? ah fácil porque aí de baixa tecnologia que é madeira alimentos bebida tabaco textos couro calçados e sobretudo soja aí cresce aí dá os 100 bi e aí fica o saldo negativo de vintão lá então o que o Brasil está fazendo? soia produtos agrícolas e minerais isso é isso o ponto Luiz Fernando diga aí ao Equador que a cara não é mais ele é orgulho industrial burguês você foi não? você foi esse é o ponto então não dá mais para definir o papel da universidade porque a universidade nesse contexto é marginal percebe? e ainda aqui eu fui ver tem uma associação no Mato Grosso estou com os dados aqui você vai ver tudo no livro que o Valdir e eu estão organizando eu fui ver o seguinte a implantação de soja para roios e foram para o tribunal vou dar um exemplo aqui se eu achar aqui a associação vou dar um dado aqui olha o que é a loucura da tecnologia a ProSoja do Mato Grosso liderou o movimento pelo fim do pagamento de royalties aos produtores de soja até 2002 2003 a Monsanto cobrava sabe quanto a Monsanto cobrava dos agricultores o seguinte do país né pela comercialização da tecnologia transgênica 115 reais por hectare foram na justiça e agora pagam 96 reais e 50 centavos por hectare de soja produzida para produzir essa montanha de soja que está aí aqueles corredores aquele do Brasil é pop o Brasil é rai o agro tu paga tecnologia os agricultores pagam e os tribunais brasileiros deram 115 baixaram para 96 50 o hectare então até agricultura altamente independente da ciência e tecnologia está tudo aqui qual é a função da universidade nisso desaparece então não é mais o problema é o tema da redução brasileira bom o de hoje eu queria fazer uma achar o impressão não é autora da democracia como valor universal essa tese é essencialmente de Carlos Nelscoutinho né que vem do eu comunismo etc agora discutir que a democracia é um valor universal hoje no Brasil é o seguinte nós temos que dizer o sistema político atual é democrático e como a classe também diz tiramos a Dilma longo sete meses direito à defesa etc o tribunal deu a sua posição o congresso falhou etc foram decisões decisões normais do sistema político em funcionamento entendeu absolutamente normais os tribunais funcionando a imprensa livre essa imprensa aí a imprensa livre é essa aquela que o Globo e o Globo News aquela é imprensa livre não tem uma imprensa livre que vai ouvir os dois lados a imprensa livre é o Clarim a imprensa livre é tal qual em Venezuela essa é a imprensa livre não é outra ah tá havendo uma imprensa uma imprensa que vai ouvir os dois lados ouviu o que um disse ouviu o que o outro o tratamento da imprensa livre nós vimos no tratamento do noticiário na greve geral do dia 28 quando aparecia era um vândalos nunca entrevistou um sindicalista deu o pau em tudo parece que a greve existiu porque teve falta de transporte ponto preparação terrível depois terrível e continua sendo terrível então o tema da democracia não cabe mais para nós essa gente não está aí para outra coisa vamos ter que discutir o socialismo e a revolução é isso que nós temos que discutir não vamos nem perder tempo com essa conversa limitada por último o Léo e o Norberto colocam a questão não é ciência nacional soberana só é possível no contexto nós não vamos poder fazer aqui é claro que nós vamos ter que ter um projeto nacional científico e tecnológico mas é claro que isso vai demandar as energias do mundo nós não vamos nos isolar do mundo mas é claro que nós vamos ter que fazer protecionismo nós vamos ter que fazer substituição nós vamos ter que enfrentar os monopólios e os estados metropolitanos então esse é o ponto vamos ter que enfrentar e quase completamente enfrentar os Estados Unidos então o governo que entra aqui tem que enfrentar os Estados Unidos não é ser amiguinho dos Estados Unidos não é como o Lula fez chamou o Bush de companheiro entendeu não é as relações carnales da Argentina ou agora do novo cancier que produziu outra beleza para nós na América Latina não é essa ideia de que somos amigos nós vamos ter que ter uma política antiimperialista declarada e não só retórica ela vai ter que passar para os Estados vamos ter que enfrentar os multinacionais aqui nas cadeias de valor etc então é claro que vai ter que ter sem a ilusão e queria dizer eu entendo mas os trabalhadores não produzem ciência quem produz ciência são os cientistas as organizações etc então o Heisman tem uma coisa aqui que as pessoas não gostam mas é verdade nós temos tirado muito tempo para discutir a democratização da universidade como se isso fosse possível não é ou a autonomia universitária eu duvido eu não defendo mais a autonomia universitária quero deixar claramente que estão gravando não defendo mais não defendo mais por quê? porque a autonomia universitária não serve para nós não melhora a nossa vida em nada nem a do governo estudantil nem os professores nem os técnicos nada e não vai ser concedida nunca pela classe dominante e num processo de transformação radical da ordem tampouco pode ser concedida essa é a posição do Alvaro Vieira Pinto lá atrás ou o governo de transformação radical da sociedade vai dizer não vocês façam o que vocês quiserem na universidade o governo vai ter que dar metas para a universidade metas científicas tecnológicas e a universidade vai ter que correr atrás não vai ser uma coisa que a liberdade de cáter está instituída porque eu sou livre para estudar Marx mas não tem financiamento eu sou livre para estudar América Latina mas não tem projeto eu sou livre para estudar mas não tem edital eu estou no gozo pleno da liberdade intelectual só que não posso dar um passo ali fora percebe como é que é então vamos acabar com essa bobagem de autonomia universitária a burguesia não vai conceder e o Estado revolucionário não pode conceder isso é um sonhinho que veio lá do conflito das faculdades de Bolonha século XIII na Europa que era a forma com que a universidade burguesa nascendo se rebelava contra o feudalismo que não insistia que resistia a morrer os reis os príncipes por isso Kant recebeu a famosa cartinha do conflito das faculdades dizendo assim meu filho o que você está fazendo essa crítica aí o Frederico Guilherme II manda para o Kant a carta lá em 1784 dizendo não dá não tem autonomia universitária os europeus defenderam o projeto de autonomia universitária contra aquela ordem feudal que estava apodrecendo não é o caso nosso o caso dos latino-americanos é distinto por isso que o tema também da reforma de Córdoba tem que ser revista historicamente ela foi muito importante para a Argentina em 18 e iluminou a América Latina até 1929 quando sucumbiu ela foi muito importante mas ela merece uma atualização a despeito de que muitas das bandeiras dos reformistas de Córdoba não foram realizadas e eu diria uma delas que a autonomia nunca será realizada ela é completamente utópica ela é um instrumento tático de luta contra o rei aqui contra os governos lá na Europa contra os príncipes os barões e sei lá mais o que então a produção da ciência e da tecnologia não não tem a ver com a democratização da universidade então aqui tem muito eu vejo o nome instantâneo são autoritários mas são autoritários os reitores no que? na relação com a casa do estudante na relação com a política de permanência mas nós não vamos democratizar a ciência é difícil é impossível democratizar a ciência a produção do saber é uma coisa de produção intelectual de alta escala que não dá para fazer isso não dá para submeter o Montenegro e o Nicoléli que nós temos aqui a uma assembleia lamento isso aí não dá a discussão sobre a democracia é social não é aqui dentro da universidade agora o que não quer dizer que nós vamos ter que ter uma administração autoritária que desça o pau dos estudantes que não uma administração que nós temos que cobrar dela é que ela enfrente o raquitismo científico e tecnológico e isso ninguém cobra então por isso que nós temos aqui termino com isso o exemplo clássico aqui da universidade foi do CFH tem a rebelião do Bosque contra a polícia os alunos vão a parte dos professores vão foi uma arbitrariedade da polícia etc e tal e uma rebeldia tremenda e quando eles saem dali eles entram para assistir oito horas de conteúdo alienante serenamente é uma servidão voluntária tremenda isso é que tem que acabar a democratização não dá no enfrentamento da PM nós temos que ter tarefas muito maiores para isso tem que voltar o Darcy Ribeiro e enterrar todos esses intelectuais que dominaram a universidade brasileira até agora do período da democratização para cá eles são absolutamente insuficientes é melhor ler Mário Schembe comunista físico que escreveu esses textos extraordinários que é a formação da mentalidade científica esses são os textos que a juventude tem que ler nada de discurso competente de ver fora acabou tudo isso não serve para nada mais a Cristina Oxaí é sem dentes para morder a Cristina Jornal Torrentino de Herber não serve para nada eles terminam ministros eles terminam no Conselho Nacional da Educação eles terminam na administração do establishment não dá mais não fragou ensinar no Conselho Nacional pessoas quem muda Legenda Adriana Zanotto